Olá a todos do TGP1985, vem pra quem curte o noturno hein galera Vocês podem perceber que o meu farol direito, ó, tá um pouco pro chão Pra esquerda tá bacana Aí eu vou levantar ele, acabei de descarregar ali 25 e 400 foi o piso Vamos aqui sair de garapé, abastecer ele agora Já foi pago os fretes que eu fiz já, os dois fretes Graças a Deus, eu tô aqui ó, mas pode começar desligado Mas pelo quanto a gíria eu tô aqui uns 80 km por hora aqui O diferencial é médio, não é tal, andador não Mas o caminhão tem pressão no Galeta O caminhão ficou muito bom, ó Eu fico satisfeito de pagar um negócio que você viu o resultado Eu fico satisfeito na hora que você paga um negócio Aí você viu o resultado, então Ficou 10, bom viver A bomba como o cara, né, falou pra mim De ter um grauzinho nela E o caminhão não esquenta Vai dar pra ver, mas tá bacana com 60 graus É que tá muito frio também, viu Mas o muito que ele subiu até agora foi 75 Quando eu andava subindo, o anel carregava Passando aqui no sonho aqui de Bicas Eu fazia muito esse trechinho aqui Quando eu carregava a bombinha Aí graças a Deus mais uma bem sucedida, né Coloquei o suspensão no caminhão E o pé só tá encostado, galera Eu tô aqui atrás desse carrinho aqui E o pé só tá encostado O caminhão, graças a Deus, realmente ficou muito bom E o pé só tá encostado